R.Z.O. 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 Porque o povo do Brasil é o seguinte, é cheio de discriminação E o rap nacional, o original, realmente Todos sabem quem é, entendeu? O MVB faz parte de um deles E alguém vai ter que dar a cara pra bater, né, mano? Pra vocês aí, como foi assim, perder uma mina aí Que representava bastante no rap nacional? Estamos falando aí da Dina Di Como foi a perda aí pra vocês? Ah, foi chato, né, mano? Era amiga pessoal também, nossa Obrigado Fora a perda musical Era amiga pessoal nossa também, né? Mas, é, recheio mesmo Transfira esse carinho, né, esse carinho aí pra outras pessoas E a vida continua, né, gente? A gente não pode parar e o bagulho continua Com certeza a Dina Di é uma grande guerreira, certo? Fez parte da família RZO Sempre foi uma mina de atitude Demonstrando muita cultura no rap nacional Vida de, diretamente de Como é que é a quebrada dela? Campina, certo? E mostrou realmente que As mulheres tem força no mundo do rap, certo? Uma falta realmente muito É, muito, é, tristecedora, entendeu? Uma falta muito degradante, entendeu? Uma perda que, que realmente faz, é, faz falta, muita falta numa parte do rap nacional Mas, cantora Dina Di Uma pessoa muito importante para nós Como, como é pra vocês saber que uma pessoa, como a negra ali, tava no grupo de vocês e hoje já tá lá no alto, mano? Isso é uma satisfação de vocês ou como é que é a cena aí? É uma satisfação de nós, o que a gente sempre plantou foi independência, né? Todos os caras, aí ó Cês tão aí com nós, mas tem que fazer a caminhada de vocês, tem que fazer os discos de vocês, o show de vocês e dar oportunidade pros manos de vocês A gente fica muito feliz, entendeu, de o RCO ter proporcionado algumas caminhadas, entendeu? E a gente realmente tem que pensar no futuro, entendeu? É, aprender com o passado e lutar pelas novas questões O RCO tá aí pra lutar por isso E a gente ama todos os da família, quer dizer, ó Sempre vai ser assim, nunca vai mudar Então aí pra fechar aí, vou deixar aí os mano aí pra mandar um salve pra galera do Rap Jim, é nóis, até mais, galera Salve aí pra todos os internautas aí que tão ligados no Rap Jim Vou entrar lá também, né, Sandro? Rap Jim na ativa, certo? Vários parceiros, vários aliados Respeito o Rap, irmão, certo? Vários parceiros, vários aliados no Rap, irmão, certo? Pelo一次 do Rap, irmão, né,ジão, né, Jove e 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 Jove.